Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês o site da GVG Mall, um lugar super confiável onde você pode comprar sua licença Windows original com suporte 100% em PT-BR, exatamente. E é muito fácil, basta colocar o produto em seu carrinho, usar o cupom de desconto BG18 e finalizar a sua compra. Após isso você vai receber um e-mail com sua key original Windows Pro, sim senhor. Para ativá-lo é mais fácil ainda, basta digitar ativação na barra de pesquisa, colar o serial que lhe foi passado e pronto. É bem fácil, não perca a chance e ganha aquele desconto com o cupom BG18 e saia da craqueagem. Gift Card para Playstation, Xbox, Nintendo e muitos outros é só na Rei dos Coins, e vale lembrar que sua entrega será feita em até 50 minutos. Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado pra vocês. E hoje meus amigos, vamos falar de coisa boa, exatamente, ou coisa ruim. Bem, uma das coisas que mais acontece no mundo dos games é o temido downgrade. E o que é o downgrade? É quando um jogo é mostrado pelas primeiras vezes, todo bonitão, todo lindão, parecendo até uma apoteose. Porém, quando acontece o lançamento desse game, ele acaba sendo bendio feioso. E o que é sendo bendio feioso? Gráficos capados, cutscenes mais feias, a gameplay muito feia, tudo feioso. E a gente aqui vai analisar se God of War Ragnarok está mais feio, sofreu de downgrade, ou realmente se o game está bem agradável. A verdade também é que já começaram aqueles haters chiitas, né, a falarem que o jogo sofreu downgrade e culpando o PS4. Então a gente vai analisar aqui, passo a passo, o material original divulgado pela Sony ao longo desses últimos dois anos, com a versão final de gameplay. Então, caso tu queira saber a respeito disso tudo, já vai deixando seu like, se tu ainda não é inscrito no canal, pode se inscrever e não esquece de clicar no sininho. Porque o YouTube não entrega um vídeo pra ninguém. Então, bora lá! E bem, estamos aqui e vamos analisar essa maravilha de review trailer que temos aqui, claro, comparativo com a versão final do jogo. Esse material foi produzido pela IGN, então a gente vai conseguir ter uma clara percepção de como está Legame, as comparações entre versão final e, claro, também os trailers de apresentação. Começando aqui... Ó! Já deu pra sentir a musiquinha braba, hein? Final release... O que é review trailer? Review trailer seria o que foi mostrado em trailer, perceba aqui. Isso aqui tá tudo sendo gravado em 4K e também a captura é toda em 4K. Então vai dar pra vocês terem uma clara percepção, né? Pronto, já dá pra ver aqui, ó. Ó a diferença de material de um pro outro. Bem parecido, né? Bem parecido. Aqui a gente consegue ter ainda uma melhor percepção, já que colocaram as duas imagens lado a lado. Então, quem falar que houve downgrade, que já por essa imagem a gente fala, você é um babaca. Babaca! Babaca! Porque olha isso aqui. Olha o Clayton. Pelo amor de Deus, né? Tá muito bonito. Muito, muito bonito. Gostei. Seguindo. Não houve downgrade, viu, guys? Pode ver que houve uma clara mudança de iluminação. E que a iluminação ali da versão final, né? Do final release, que é a versão da direita, tá bem melhor do que o da esquerda, né? Mais natural, vamos dizer. Olha aqui. A iluminação da fogueira junto da iluminação de fora tá muito natural e muito bonito. O gelo da boca do Kratos ficou mais perceptível aqui. Parece gelo não, né? A fumaça. Mas dá pra ver que aqui também tem. Houve uma certa mudança, eu acho, ali, né? Olha aí. Pra mim tá mais realista e crível, né? Essa imagem da direita. A gente percebe um atreus e um clima que, sim, tá tudo nublado, tudo congelado. E diz Esfimbo Winter, meus amigos. Essa imagem aqui tava muito, tipo assim, clara. E o atreus tava até muito assim, vamos dizer, muito laranjadinho. Para ter vivido três anos no gelo, né? No frio. Olha essa imagem. Ah, tá bem mais bonito da direita, olha isso. Bem mais bonito. Olha lá a árvore, o detalhe da árvore. Tu consegue ver que ela está literalmente congelada, a árvore da direita. Olha os detalhes do chão, olha aqui. Olha isso. Não, a diferença aqui foi drástica, hein? Olha aqui, amontoado de neve. Olha que coisa mais bonita isso aqui. E aqui tá um negócio, assim, sem muita textura, comparado aqui. Que também houve uma clara melhora. Olha aqui a cara do atreus, aqui ele parecendo um menino triste. E aqui ele bem bonito, né? Bem bonitão. Freya virando papagaio, né? Nossa, a Freya teve uma mudança drástica também. Muito mais realista, muito mais fotorrealista. Olha a espada, os detalhes da espada. Tá legal. Olha isso. Não, melhoria drástica também na imagem da direita, né? Nossa, olha o rosto da Freya na direita. Cheio de textura, cheio de feições, né? Marcas de expressão aqui, ó. Perceba aqui, ó. Tanto acima ali dos seus lábios superiores, quanto na questão ali dos olhos, né? Aqui também. Nossa, muito diferente. O cabelo, muito bonito, muito bem feito. A barba do Kratos, muito mais realista na versão da direita. Gostei até agora, hein? E a espada, espetacular. Atreus também com seu corte, undercut. Bem legal. Memer, vamos ver o Memer. Essa imagem aqui tá até bem parecida, vamos dizer, é real, né? Aqui a gente vê um pouco mais de nível de detalhes na madeira, pelo jeito que é na versão do Final Release. Aqui, ó. O meme e tal, tá com uma iluminação um pouco mais estourada aqui nessa imagem. Interessante. Cleiton, bom de guerra, tá dobrado, né? Olha a fibra, a fibra muscular aqui do peitoral dele. Olha, olha. Muito legal. Nossa, o Cleiton tá dobrado mesmo, cara. Nossa, não tem nem comparação à água. Olha a água da versão final. Muita textura na madeira que não estava sendo colocada aqui. Muita textura em várias e várias superfícies. A água, outro nível. O próprio Kratos, perceba que tem reflexo aqui na própria armadura do Kratos, que não tinha antes aqui. A pele do Kratos tá levemente mais realista. Nossa, muita diferença mesmo. Olha esse fogo. Singry, né? Olha a diferença do Singry também. Muito mais bonito. Muito mais bonito. Bom, é o Mjolnir, a melhoria dele. É, aí não teve tanta mudança, eu achei assim de cara, né? Bonito também. Vamos ver o Tizão. Tizão da massa. Top demais. Nossa, olha a diferença. Nossa, olha a diferença, guys. Olha a diferença. Olha a diferença, maluco. Tem diferença gráfica? Tem sim. O jogo, ele tá mais bonito do que quando ele foi anunciado. Essa é a grande verdade. Você consegue perceber, olha, uma dessas cenas aqui com a Freya, ela é um dos exemplos mais clássicos pra mim. Você vê que o jogo, ele tá mais soturno. Ele tá um pouco mais escuro. Mas ao mesmo tempo ele não perdeu o detalhamento. Não é igual uma cena lá de Game of Thrones que eles fazem tudo ficar escuro pra conseguir esconder defeito. Não. É diferente. Tem gente já falando que teve downgrade, né, meus amigos? Isso aí é óbvio. É claro que ia ter gente falando que ia ter downgrade. Isso acontece com todos os jogos. E quando a gente fala de jogos exclusivos, e seja por qualquer lado, né? Quando tem um jogo da Nintendo, quando tem um jogo da Playstation, quando tem um jogo da Xbox, tem cara que tá na guerra de console que vai criticar. E aí ele fala, ah, teve downgrade, o jogo veio capado, esse tipo de coisa. É muito bacana ver esse resultado. Eu gostei bastante do que eu vi até agora. Não havia notado realmente downgrade até o momento no jogo. Porém, como foi algo que começou a ser falado, que havia downgrade pelas análises, pelos reviews que haviam sido divulgados até o momento, falei, pô, então eu acho justo a gente pegar também e dar uma analisada no material original que a gente tem aqui agora, né? E já temos pessoas comparando um do outro. Então eu achei bem interessante isso e gostei do resultado, né? Bem, meus amigos, comentem aí de tudo isso daí que tu viu. Tu acha que teve downgrade? Tu acha que não teve downgrade? Você acha que tem gente aí inventando downgrade pra quê? Realmente só pra tentar baixar nota de jogo? Ou então pra gerar tumulto? Porque a gente sabe também que esse tipo de gente não baixa nota de jogo. Ele só gera tumulto e faz um monte de fanboy, otário, fanboy, lambedor de plástico, de marca, ficar chiando os grupos, né? A minha opinião é essa, pelo menos. Não houve downgrade. O que eu vi foi realmente uma clara melhoria entre um jogo e o outro. Quer dizer, um jogo não, né? Entre uma época e a outra. A época do trailer e a época atual. O jogo que foi lançado é muito mais bonito do que o jogo que havia sido mostrado para nós, pelo menos até o momento. Comentem aí, eu quero a opinião de vocês. Bem, espero que tenham curtido esse vídeo. Caso tenha curtido, não esquece de deixar o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, posto pelo menos que se inscreve. E não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega vídeo pra ninguém. Então, falou, doguem, aquele abraço e... Fui! Fui!